Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal, né? Um canal de família, onde eu posto meus vídeos de rotina, minhas receitinhas, meus almoços, minhas comprinhas, meu dia-a-dia, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Catiane do canal Baianinha Oficial, né? E hoje eu estou aqui, gente, pra responder umas perguntinhas, né? Que a Tia Mel me desafiou, né? Ela respondeu também, gente, no vídeo dela, ela foi desafiada, né? E aí ela me desafiou. E o vídeo dela está aí no canal, né? É canal da Tia Mel Oficial. Eu espero que vocês vão lá conhecer, né? Dar uma focinha pra ela. Vou estar deixando também o link do canal dela na descrição desse vídeo, pra que vocês possam ir lá conhecer, né? Lá tem muitos vídeos de rotina, comprinha, uma pessoa legal ela, gente, uma pessoa super gente boa, sabe? Então, vão lá, vale muito a pena conhecer a Tia Mel. E então, né? Tá aqui, né? As perguntinhas aqui no celular do meu filho. E então, vamos aqui iniciar, né, gente? Pra no vídeo não ficar tão longo. Então, primeira pergunta. Você recebe muitos comentários? Sim, muitos. Recebo sim, tanto aqui no YouTube, né? Tanto como no Instagram. Você responde muitos comentários? Sim, gente. Respondo todos, né? Respondo todos. Eu tô sempre de olho, sabe? Ver se tem comentários. Eu adoro quando o pessoal deixa lá comentáriozinho pra mim. Eu amo responder e dá coraçãozinho. Eu respondo sim, todos, né? O que você faz com os comentários negativos? Eu dou um coraçãozinho. Às vezes eu fixo, sabe? Pra ficar bem lá no topo. Sabe? Às vezes eu faço isso, né? A maioria das vezes eu faço isso quando a pessoa não volta depois e deleta, né? Porque às vezes a pessoa escreve o que não quer escrever, né? E ouve o que não quer. Aí acaba, volta e deleta, né? Mas eu sempre dou coraçãozinho pros comentários negativos e ainda coloco no topo. Eu fixo o comentário, né? E não trago pra minha vida pessoal não, gente, sabe? Pra minha vida pessoal eu trago só as coisas boas, sabe? Que de coisa ruim basta, né? Número 4 ainda. Você responde o comentário negativo? Sim, respondo. Inclusive respondi ontem, né? Que tá aí no vídeo já o canal. Você já tá aí no canal, né? O vídeo que eu fiz ontem. Pra quem não viu ainda, vai lá, gente. Com o vídeo de ontem, né? Respondo sim, né? Tipo, esse daí eu respondi, gente. Respondi porque, né? Mexeu com minha filha, então. Mexeu com minha filha, mexeu comigo, né? Não mexa com meus filhos, não. Então eu fui, respondi na lata. Sim. Mas, assim, tirando disso, gente. Quando é um comentário lá, assim, que não ofende meus filhos, que não tá falando do meus filhos, né? Principalmente da minha bebezinha de dois anos. Eu dou lá um coraçãozinho, eu fixo e pronto. Né? Mas eu faço questão de que a pessoa viu que eu... Faço questão que a pessoa, né? Viu lá que eu vi, né? Fique, sei lá, sabe? Não tô nem aí, ó. Número 4. Você responde os comentários negativos? Sim, né? Já respondi. Número 5. Já pensou em acabar com o canal por conta de comentários insensíveis? Não. Nunca pensei em acabar meu canal por nada, gente. Por nada. Nem por comentários maldosos, sabe? Por nada, por nada, por nada. Nem quando eu achei que eu não iria conseguir, sabe? Não, nunca pensei em acabar com o meu canal, não. Eu já pensei assim, sabe? De dar um... Assim, dar um tempo. Às vezes a gente aposta um vídeo. O vídeo, ele acaba não tendo boa visualização. O pessoal assiste, não deixa o like. Sabe? Então, às vezes eu fico assim, meio desanimada, né, gente? Que nem até agora mesmo. Eu ainda não recebi meu primeiro pagamento. Tô na luta, gente. Se tudo, assim, se as pessoas não pulassem meus anúncios, né? Procurassem me ajudar. Porque também não é obrigação, gente, sabe? É assim, realmente das pessoas que gostam do meu trabalho, né? Porque não é obrigado todo mundo a assistir meus anúncios, né? Mas aquelas pessoas que vêem que eu preciso, né? Eu, com certeza, eu recebi meu primeiro pagamento do YouTube agora em dezembro, né? Mas ainda não vai ser possível, né, gente? Mas às vezes assim bate, sabe? Não de acabar com o canal, mas o desânimo, sabe? Aí eu fico dois, três dias sem postar vídeo. Mas de acabar, jamais. Quem pensar que vem aqui no vídeo, deixar comentário negativo, pensando que eu vou acabar com meus sonhos, vou desistir do canal, de crescer meu canal, ó. Não, 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 não. Jamais. Sabe? Vai morrer envenenada com o próprio veneno. Porque não dou esse gostinho, não. Quem me colocou nesse canal aqui foi Deus. Ainda tô aqui, cheguei. Sei que meu canal é pequeno, mas eu cheguei até aqui, porque Deus me sustentou até aqui. E eu sei que Ele vai me sustentar até onde, sabe? Vai me sustentar pra sempre, gente, sabe? Deus, eu sei que Deus vai estar do meu lado. Eu sei que Ele vai estar me apoiando. E eu sei que eu vou chegar mais longe do que eu tô agora, sabe? Porque pra mim, né, que comecei o canal do zero, que nem muito, sabe aí, foi com muita luta e sacrifício. Chegar até aqui, a monetização, recebi minha cartinha do AdSense, né? Tô próxima do meu primeiro pagamento. É pouquinho, gente, é pouquinho. Meu canal é pequeno, mas vai me ajudar muito, né? Então, não, nunca pensei em desistir com o meu canal, não. Número seis. Pensa muito na reação das pessoas antes de postar um vídeo, não. Não penso. Aí, se eu for pensar na reação do pessoal antes de postar um vídeo, eu não posto, gente. Eu não vou postar, então, no meu canal, não penso, não. Na reação do povo, não. Eu sei que no canal da Jair, gente, quando a gente vira uma pessoa pública, que é o que eu sou agora, né, gente? Eu expor minha vida, né, pra todo mundo, né? Eu sei que vai acontecer de ter aquele grupo que vai gostar e aquele que não, né? Mas, não, não ligo não, sabe? Não ligo não. Eu sei que as pessoas que gostam, tá aí no meu canal porque gostam. Tem muitas pessoas que eu sei que gostam do meu trabalho. E muito obrigada a cada uma de vocês. Sei que tem pessoas que torcem pro meu canal crescer. Muito obrigada a vocês. E pra aqueles que não torcem, né? Fazer o quê? Não posso fazer nada. Eu vou continuar aqui na plataforma com a vontade de Deus, né? Eu vou continuar aqui. Número 7. Já se emocionou por causa de algum comentário? Ah, já sim, gente. Inclusive, um... Vou deixar aqui, passando aqui nesse vídeo. Eu recebi um comentário hoje que me deixou muito emocionada de uma moça que eu nem sabia que ela me seguia, sabe? Ela mandou pra mim lá no Instagram. E eu fiquei muito feliz. Não só esse, gente. Tem vários comentários que eu recebo. Que eu fui muito emocionada. Muito feliz, né? Porque é muito gratificante pra gente. Ainda mais pra mim, gente. Que meu canalzinho, né? Um bebezinho ainda, né? Já me emocionei sim. Mas eu não vou dizer nomes, né? Porque agora essa do Instagram eu vou colocar aqui. Mas os outros eu não vou dizer nome, né? Pra não ser injusto com ninguém. Mas o do Instagram, gente, é tão fofinho, tão fofinho. Que não dá até como. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu recebi hoje. Número 8. Como você faz para seguir em frente com o canal? Como eu faço pra seguir em frente, gente? É acordar todos os dias de manhã. Pede força a Deus, orientação. E aí, às vezes, tem dia que eu não tô nem animada pra gravar. Mas aí eu começo a falar com Deus. É que eu tenho que ir à frente. Que eu vou conseguir, sabe? E aí, daqui a pouco, eu me animo. E já tô lá fazendo meus vídeos. Alegre, sorrindo, feliz. Né? E aí eu penso que eu vou gravar um vídeo de 5 minutos. Eu gravo um vídeo de 10, de 15. E aí jogo coisa no vídeo, sabe? Que eu mostro pra vocês o meu dia a dia mesmo. Como ela é. Aqui não é fraco a tua. Não sei nem falar o nome, né, gente? Mas eu mostro minha vida. Como ela é aqui em casa. Como nós somos, né? Eu, minha família e meus filhos. Né? Então, eu peço muita orientação a Deus, sabe? Eu oro. Eu peço a Deus pra que não deixe eu desistir. Eu peço a Deus pra me dar força. Então, eu tô sempre procurando gravar algumas coisas, né? É uma faxina. É almoço. E assim vai, gente, né? Pra poder tocar meu canal pra frente. E com a graça de Deus, eu vou chegar lá. Com fé em Deus. É... Número 9, gente. Pergunta número 9. Você já soube receber crítica e responder com calma? Sim! Pior que já. Já soube sim responder. Como eu falei, né, gente? Quando... Tem umas críticas, né? Que é aquela crítica... Que não é pra te diminuir, sabe? Que não é pra te defamar. Aquela crítica que é pra... Sei lá, pra te dar um toque em alguma coisa que talvez não esteja... Que a gente acha que tá certo. Mas, às vezes, quem tá de fora vê, né? E aí dá um toque, mas pra poder ver se a gente melhora mais no nosso conteúdo, né? Pra poder... Sei lá, sabe? Essas críticas sim. Né? Eu vou lá, respondo com carinho, porque eu sei. Eu analiso os comentários. E aí eu vejo, né? Uma pessoa tá falando que meu bem é uma crítica boa. Que vai me ajudar no meu crescimento do meu canal, sabe? E aí eu vou e respondo sim com carinho, com jeitinho. E quando é aqueles comentários que eu falei lá na frente... Às vezes eu dou um coraçãozinho, eu fixo. E às vezes eu não respondo, sabe? Mas não trago pra minha vida, não. Sabe? Já deixou de publicar algum vídeo por meio de algum comentário? Não. Nananina, não. Nunca deixei, nem vou deixar de postar por causa do comentário, não. Sabe? Eu sei que vai existir mesmo, como eu falei pra vocês, né? Tem pessoas que vai gostar, tem pessoas que não vai gostar, né? Então é isso, né? Não vou, não. E pra mim, gente, aqui no meu canal, o que conta aqui pra mim mesmo são aqueles comentários de pessoas que gostam de mim, que gostam da minha família, que gostam do meu conteúdo, sabe? Então os demais pra mim é... não me interessa, sabe? Número 11. Já se tornou amiga de alguém através do seu canal? Sim. Sim, 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 sim. Não vou nem dizer nome pra poder não correr o risco de esquecer alguém. Mas sim, 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 e sim, gente. Já me tornei amiga, né? Inclusive eu tenho uma amigona aí, né? Não uma, né? Eu tenho várias, mas inclusive eu tenho uma que, assim, né? É minha confidente. Eu, assim, eu conto, assim, eu conto minhas coisas pra ela quando não estão bem, no zap. Ela também conta as coisas dela pra mim. Então a gente, assim, sabe? Ela sabe quem é que eu tô falando, né? A gente virou, assim, amiga confidente, sabe? Que a gente tem a liberdade de falar tudo uma pra outra, assim, até de coisas, assim, de casa, coisa pessoal minha e coisa pessoal dela. Então, sim, né? E tirando das outras pessoas também, que tem muitas pessoas legais aí também que eu me tornei amiga, que tá no meu zap. Gente, meu zap tá, assim, cheio, né? De pessoas maravilhosas. Pessoas que, com certeza, gente, dependente do meu canal chegar no topo ou não, eu vou levar pra minha vida sempre. Entendeu? Eu vou continuar sendo essa pessoa que vocês veem desde o começo, desde o começo, desde sempre, né? Eu vou continuar sendo essa pessoa simples, humilde. E porque, assim, gente, eu acho que dinheiro, bens materiais não mudam a gente, né? Não mudam o ser humano, né? Quando o ser humano tem humildade, tem caráter, né? E tem, acima de tudo, tem Deus no coração. Essas coisas não mudam a gente. Eu vou dizer pra vocês que eu queria, sim, claro que eu queria, gente, ter uma casa melhor, né? Uma renda melhor, que nem aqui em casa mesmo, né? Minha casa é dois quartos. O dois quartos não é um quarto, né? Que eu divido com meu filho de 18 anos, com meu filho de 10 anos, com minha filha de dois anos, né? A gente tudo num quarto, gente, amontoado, né? Mas, mesmo assim, eu dou graças a Deus. Mesmo assim, eu sou feliz. Porque tem pessoas que nem isso tem. Eu vou ser, assim, prócata dizer pra vocês que eu não queria uma casa maior. Claro que eu queria, né, gente? Porque eu tenho minha família, então eu queria um quartinho pra minha filha. Queria que meus filhos tivessem o quarto dele. Eu queria ter meu quarto pra ter minha liberdade com meu esposo. Ter, nossa, sabe? Nossa privacidade com meu esposo. Ei, Catiela, vai abrir a porta, filha. Ficou escuro. Eu queria, gente, né? Claro que eu queria ter meu quarto pra poder ter minha liberdade com meu esposo, né? Os meus filhos têm a privacidade dele também nos quartos dele. Minha filha que dorme comigo na cama. Vocês não sabem, gente, o que é dormir com o que. Eu não sei, né? A maioria, mas, assim, eu mesma durmo com minha filha na cama desde quando ela nasceu. Então, tem dia que eu tô com dor no braço, sabe? Tem dia hoje mesmo, gente. Eu tô aqui mancando na perna porque eu durmo de um lado só na cama. Que não dá nem pra se virar de tão apertada. Que hoje eu acordei com minha perna doendo de cima e embaixo. Que eu tô andando manquejando da perna. De tanta dor na perna. Outra hora é o braço, gente. Que eu acordo que eu não consigo virar o braço, né? Por falta de espaço aqui na minha casa. Mas eu queria, sim, queria ter, né? A oportunidade de, quem sabe, né? Tirar uma granazinha aqui do YouTube. Já que eu posso ganhar com o meu trabalho. Por que não, né, gente? Poder dar continuidade à minha casa, né? Crescer mais profundo. Fazer um quarto pra minha princesa Catiela, né, mãe? Fazer o quarto lá pros meninos. E também fazer meu quarto, gente, do jeito que eu queria. Sabe? Um quartinho ajeitadinho. Mas é isso mesmo, né? Então, eu espero, gente, ter respondido. Eu espero, tia Mel, eu ter respondido suas perguntinhas que você deixou, né? Eu espero que vocês aí, gente, tenham gostado muito desse vídeo, né? Mas se não gostou também, não tem problema, né, gente? Minha vida não vai mudar por causa disso, né? E então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fui, 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 fui.